25 mortos e mais de 200 feridos. É o balanço de uma série de atentados no Iraque contra alvos curtos. Os ataques mais sangrentos ocorreram na cidade de Kirkouk, a cerca de 250 km de Bagdad, com a explosão de dois carros armadilhados. Um teve por alvo um dirigente curto, o outro a sede do Partido Democrático do Kurdistão. A situação idêntica é em Tuz, a norte da capital, desta vez contra a sede da União Patriótica do Kurdistão e fostas de segurança locais.